Eu sou Chichichá Chilpica Multitrillion, é o Royal Lavelle. Eu coloco os royais no céu porque o céu e o céu não pertencem a mim. Kazenga forever, cheque-me. Em guerras entre presidentes, os que mais sofrem são os residentes inocentes e os equivalentes das patentes em ambas as partes. Porque a morte não escolhe raças na linha da frente. E a espiritualidade das religiões tradicionais e as atuais são todos os fulcro da peste. A pobreza é inconsciente e a riqueza é indecente. Dignamente, nas aparências dos idosos adolescentes, amantes dos remetantes, são barcos de igrejas concorrentes, mentalmente, que os mesmos praticantes têm dito espiritualmente. E as evidências mantêm-se evidente que a espiritualidade é simplesmente a arte de inventar doentes e carentes, concretamente das disputas e concorrentes provadas nas ações e nas expressões verbalmente. As necessidades são superiores à importância. Agora, o que é que vos faz pensar que, para mim, vos sois importantes? Porque eu não acho. Agora! Yes! Check me! Listen! Yeah! Click Crack! Click Crack! O Tic Tac! Click Crack! Click Crack! O Tic Tac! Click Crack! 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 Ciccac, Ciccac, Ciccac Ciccac, Ciccac, Ciccac Ciccac, Ciccac, Ciccac